Música Eu não posso perder a oportunidade de falar um pouco da palavra de Deus nesse dia Um dia eu perguntei para uma autoridade, vem cá esse problema da violência do Rio Obrigado gente, você acha que vai ter jeito? E aquela pessoa muito sinceramente, uma pessoa muito capaz, que conhece muito da segurança do Rio Ela falou assim, tem jeito não pastor As sensações às vezes são tão negativas Porque são pessoas que detêm muitos dados sobre a dificuldade que a gente vive na cidade e no estado Mas hoje, diante desse quadro complexo, desse quadro difícil, desse quadro que nos assusta De famílias sofrendo, de muita droga sendo usada De presídios que se tornam muitas vezes escolas do crime Nesse tempo de tanta corrupção De tanta CPI, de tanta coisa com objetivos questionáveis Nesse tempo de tanta situação em que o politicamente correto Realmente é uma realidade de hipocrisia Porque gente que está preocupada com o pobre não rouba Gente que está preocupada com o menino carente não faz essas maldades Tanta hipocrisia Tanta hipocrisia nesse tempo todo Nesse tempo em que também igrejas e pastores também decepcionam Religiosos também Eu sei Nesse tempo em que a imprensa Infelizmente A grande maioria Não tem procurado favorecer a família Favorecer os bons costumes É nesse tempo que eu vim dizer uma frase para vocês Ainda dá para ter esperança Eu sou entusiasta Se eu não fosse entusiasta Eu seria um traidor de Deus Porque o que ele já fez na minha vida O que ele tem feito através do ministério dessa igreja Nos levando pelo mundo Mês que vem agora a gente começa a igreja de Lisboa Nós já estamos em alguns países Tanta coisa acontecendo Se eu não ver que Deus Pega alguém Incapaz Alguém que não tem tanta coisa para oferecer E transforma Em alguém capacitado Em alguém que Se Se aliança com as pessoas certas E faz fluir Caminhos incríveis Se eu não acreditar nisso Também para a minha cidade Para o meu estado Eu sou um traidor de Deus Eu acredito Eu acredito Eu acredito Que nós podemos mudar a cidade Mudar o estado E o Rio de Janeiro não vai ser lembrado Pela maldade Pela violência Pela corrupção Pelo roubo de carga E nem Pela prisão de políticos Não O Rio de Janeiro vai ser lembrado Como o lugar que deu a volta por cima E alguns falam Você crê mesmo nisso? De verdade? Bem Eu quero ler um texto Que fundamenta Por que que ainda dá para ter esperança? Abra sua Bíblia rapidamente Em Lucas capítulo 5 Do verso 17 Ao 26 Lucas capítulo 5 Verso 17 Ao 26 Nós lemos Nesse texto Tão interessante O seguinte Cura Jesus cura um paralítico Certo dia Quando ele ensinava Estavam sentados ali Fariseus e mestres da lei Procedentes de todos os povoados Da Galiléia Da Judéia E de Jerusalém E o poder do Senhor Estava com ele Para curar os doentes Vieram alguns homens Trazendo um paralítico Numa maca E tentaram fazê-lo Entrar na casa Para colocá-lo Diante de Jesus Não conseguindo fazer isso Por causa da multidão Subiram ao terraço E o baixaram em uma maca Através de uma abertura Até o meio da multidão Bem em frente a Jesus Vendo a fé Que eles tinham Jesus disse Homem Os seus pecados Estão perdoados Os fariseus E os mestres da lei Começaram a pensar Quem é esse Que blasfema Quem pode Perdoar pecados A não ser Somente Deus Jesus Sabendo o que eles Estavam pensando Perguntou Por que vocês Estão pensando assim Que é mais fácil dizer Os seus pecados Estão perdoados Ou levante-se E ande Mas para que vocês Saibam Que o filho do homem Tem na terra Autoridade Para perdoar pecados Disse ao paralítico Eu lhe digo Levante-se Pegue a sua maca E vá para casa E imediatamente Ele se levantou Na frente deles Pegou a maca Em que estivera Deitado E foi para casa Louvando a Deus Todos ficaram Atônitos E glorificavam a Deus E cheios de temor Diziam Hoje vimos Coisas Extraordinárias Veja você Jesus está Numa casa E ele está Curando os enfermos Quatro amigos Em Marcos A gente vai ter Esse relato Que são quatro Quatro amigos Pegam o paralítico E levam Para tentar Colocar diante de Jesus Para que ele seja curado Só que quando chega lá É muita gente Na porta da casa É muita gente Dentro da casa Eles não conseguem Entrar com o paralítico O que eles fazem? Eles sobem No terraço da casa Abrem o telhado E pelo telhado Eles descem O paralítico Exatamente Diante de Jesus Quando o paralítico Está diante de Jesus A boa pergunta É O que ele quer? Claro que ele quer andar Jesus vira para ele E fala assim Perdoados Estão os teus pecados Todo mundo Que é religioso Lá fala Quem é ele? Para perdoar pecado Só pode perdoar pecado O pai Eles não reconhecem Que Jesus é o filho de Deus Autoridade Sobre qualquer Mazela e situação Da nossa vida E então Jesus Fala Vocês estão Conversando com o outro aí Perguntando para o outro Que autoridade que eu tenho Deixa eu te falar Só para vocês saberem Que o filho do homem Que o filho de Deus Tem autoridade Para perdoar pecados Vocês vão ver o resto agora Moço Pega a sua maca Levanta E vai para casa E o paralítico Sem fisioterapia Sem quiropraxia Aí Fabinho Né? Deus pode Todas as coisas E então Aquele homem se levanta Diante de todos Que ficam atônitos E agora o papo é outro A conversa é Hoje nós vimos Uma coisa extraordinária Eu não sei se você Já viu coisas extraordinárias Eu já vi pessoas Desenganadas E depois fazer um exame E sumiu o tumor Sumiu o câncer Eu já vi pessoas Que estavam Totalmente À mercê da morte Quebrada Arruinada Estragada Depois de um acidente O médico fala assim Olha Já tem morte cerebral E de repente Os aparelhos Voltarem a funcionar De uma maneira Inédita Eu conheço Um homem Que ele estava Já Na Naquela cama E o médico Preenchendo a papelada Do óbito E tinha uma reunião De oração Na segunda igreja Batista De Campos E eles oravam Por aquele homem Enquanto oravam Por ele De repente O homem Espirrou E o médico Quase morreu Do coração Mas eu também Já vi gente Que a gente Orou Pediu Para ser curado E quando Eu cheguei No hospital A pessoa Virou para mim E falou assim Passou Não sofre não Se eu Viver Porque eu só Sabe que Eu estou Desenganado Se eu viver Vocês vão ver A glória De Deus Mas se eu morrer Eu verei A glória Do pai E morreu E quem recebeu A aula de vida Fui eu Eu creio Em um Deus Que funciona Do jeito dele Mas que ele ouve O clamor E a oração De um povo Que crê E ainda Dá para ter esperança No estado do Rio de Janeiro Sim senhor Dá para ter esperança Na cidade do Rio de Janeiro Sim senhor Mas como Se nós somos Pessoas bem intencionadas Se nós amamos A Deus Como que tem jeito Essa cidade Como que dá para ter esperança Ainda Primeiro Ainda dá para ter esperança Se as pessoas Sentirem Nosso amor Nós somos um Uma cidade Um estado De gente Tentando Servir a si mesmo Vencer as suas batalhas Pessoais Ganhar o seu dinheiro Nós não temos Uma filosofia Do companheirismo Nós não temos Uma filosofia De serviço Nós não temos Uma filosofia De preocupação Com o próximo Imagine uma pessoa Que ela compra Um carro Muito caro Um Porsche Ano que vem Ela compra Um outro Porsche O que mudou O que mudou Na vida dela Mas imagina Que essa mesma Pessoa Ela compra Uma bicicletinha Para o filho Da empregada E essa bicicletinha Do filho Da empregada Custou 250 reais Mas a empregada Não tinha dinheiro E estava juntando Um dinheirinho Ele viu O que é isso aí Maria Não estou Juntando aqui Por que? Não que eu quero Comprar uma bicicletinha Para o Paulinho Quanto que é? 250 reais Toma aqui Ela compra A bicicletinha Chega em casa Quando ela chega em casa O Paulinho tem 5 anos E o Paulinho vai Vem aquela bicicletinha Se quieta Se quieta É Olha E ela filmando Porque hoje todo mundo Tem celular E ela filmando E o Paulinho sobe Na bicicleta E fica Se quieta Se quieta E ela filmando E ela fala Agradece o seu Jonas Foi ele que mandou Para você de presente E ele Seu Jonas Obrigado Obrigado Se quieta E o Guilhia Obrigado Ela pega esse videozinho E manda para o seu Jonas Que troca de Porsche Todo ano Eu te pergunto O que vai provocar Mais emoção Nesse homem? O carro zero Da concessionária? Ou uma criança pobre Que voltou a sorrir? Nós não temos Mais lágrimas nos olhos Nós não temos Mais a sensibilidade Que nós precisamos Para ser gente Para ser cidadão E para ser agente Do reino de Deus Deus está chamando Cada um de nós Não só as autoridades Que aqui estão Porque nós Temos que empurrá-los Nunca eu vou bater No escritório De um de vocês Para pedir ônibus Para eu levar Meu povo Para acampamento Nem para pedir Quentinha Para dar a cesta Aqui Não, não, não Se eu for lá Para resolver coisa De documento Se for coisa De interesse público Porque nós temos Que ir lá É para ajudar vocês Para apoiar vocês E interceder por vocês E cobrar de vocês Em amor Dizendo Vocês estão aí Nós estamos juntos Nós oramos por vocês Vamos mudar a cidade Sem amor não vai dar não Nós vamos ter que fazer Uma revolução de amor Uma das cenas mais fortes Que eu já vi assim Em foto Foi a cena De uma mulher Com peito murcho Na Etiópia Se eu não me engano O peito murcho E ela com peito assim Na boca do molequinho Já desfalecendo Magrelinha E ela botando Peito na boca Dizendo assim Ó Não tem mais nada Para te dar Mas se você achar Uma gota Aí pega 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 Para você Filho Pega Morro eu Fica Fica Essa é A humanidade Real Esse é o amor Que a gente tem que nutrir Por isso que eu falo Todo mundo tem que frequentar a igreja Porque você vem aqui Escutou uma palavra dessa E muda a sua história Muda a sua forma de trabalhar Porque no mundo O que a gente escuta? Funk? Big Brother? Acusações políticas Maldades Mentiras sobre as pessoas Queridos Primeiro a Tessalonicenses Vai dizer Que nós temos que ter O amor abnegado Sabe o que é amor abnegado? É aquele amor Que você dá para o outro Que você também não vai ter mais Amor abnegado Você tem uma picanha E você tem uma lata de De salsicha Lata de salsicha Ninguém merece Vamos combinar Aquela salsichinha Aquela pequenininha Misericórdia Aquilo mandado para o inferno O diabo falou aqui não Pensa um negócio ruim Você tem uma lata de salsicha Você tem uma picanha Alguém fala assim As crianças lá Do orfanato Estão precisando De comida Amor Você manda a lata de salsicha Amor abnegado Você manda a picanha Fica com a salsicha Amor abnegado É abrir mão de direitos Abrir mão de benefícios De privilégios Por amor Nós vamos conseguir mudar a cidade Se a gente começar Uma grande jornada de amor E começa com você Mudando a sua vida E não falando Ah, mas isso aí É muito subjetivo Subjetivo não Porque se for objetivo Na sua vida Quem está do seu lado Vai perceber Segundo lugar Ainda dá para ter esperança Se as pessoas verem Que nós temos Um espírito de fé O que você acha da cidade Já era O que você acha Do novo governador Mais um O que você acha Dos policiais Se as pessoas Não verem em nós Um espírito de fé Que a gente acredita No policial Que a gente acredita Nas autoridades Nos deputados Nos vereadores Nos governadores Se a gente não se unir No espírito de fé Dizendo Deus Muda a nossa cidade Não vai dar não Nós temos que orar Todo dia E clamar a Deus E dizer Deus Nós queremos nisso Passou porque Você está falando isso Bem Amor não faltava Quatro camaradas Vai lá E pega o paralítico Carregando Para poder levar Para o cara ser curado O amor Mas depois Olha o que diz O versículo 20 Vai dizer uma coisa incrível Vendo-lhes a fé Jesus viu a fé Dos quatro Jesus não viu a fé Do homem paralítico Não Viu a fé dos quatro Os quatro tiveram fé Por ele E Jesus viu a fé É deles Os caras amorosos Levaram um paralítico Para ser curado E agora ele vê fé Nos quatro Jesus falou Vou ter que fazer um milagre aqui Queridos Como tem gente Na igreja hoje Que desistiu Da família Que desistiu Dos seus negócios Que desistiu De ser feliz Que desistiu De sorrir novamente Que desistiu De ter livramento De alguma dependência Quantas pessoas Quantas pessoas hoje Que desistiram Da honestidade Que desistiram Da integridade Ei É a hora Da gente Ter espírito de fé Pastor Mas olha Minha vida inteira Foi ó Ruindade Ruindade Besteira Besteira Vacilo Vacilo Perdi minha mulher Perdi meus filhos Perdi isso Perdi amigo Perdi 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 Vai viver do passado Vai viver do futuro Deus te dá Um milhão de vezes mais Do que tudo aquilo Que o diabo te tirou Porque Deus é dom De todas as coisas Ou você vai viver Do que você perdeu Ou você vai viver Do futuro Um dia Quando Jacó Ele estava lá Para receber a notícia De que sua mulher Tinha morrido A mulher que ele amava Viraram para ele E falaram assim Ela mandou Deixou um recado aí Ela sentiu Que ia morrer E ela falou Que o menino Que nasceu Vai chamar Benone Filho Das minhas dores Jacó Olhou para o garoto Virou Para as parteiras E falou assim Diante do Do corpo Da mulher dele Que ele amava Morta Jacó disse assim Não, não, não O nome dele Vai ser Benjamim Filho da minha esperança Todo dia na vida Você tem que fazer Uma escolha Ou é a dor Ou é a esperança Todo dia na vida Ou você vai viver O rancor Ou a esperança O ciúme Ou a esperança A vaidade Ou a esperança Você tem que escolher Todo dia Todo dia A esperança Te move a ser melhor A esperança Te move a acreditar A esperança Te move a falar Eu fui ruim Fui errado Mas eu vou mudar E eu vou mudar Quem tiver ao meu redor E eu vou conseguir O alvo O alvo que o senhor Tem para mim Terceiro lugar Como é que nós vamos Poder mudar Essa cidade Esse estado Ainda dá para ter esperança Se não desanimarmos Diante dos obstáculos Quando eles chegaram lá Tinha uma multidão Deu para entrar Com paralítico? Não Tiveram que subir Um terraço Gente Subir num terraço Com paralítico Não é fácil não Subir um terraço Com paralítico Depois abrir o telhado Depois descer O camarada Isso o camarada Cara de cima Ainda vai falar para eles Oh, vocês jogaram O paralítico no chão Uma coisa complexa Eles poderiam falar Cara, a gente tentou A gente teve amor A gente teve espírito de fé Mas aqui, a multidão Não dá para entrar não Mas não Eles subiram num telhado Com paralítico das costas Destelharam a casa E desceram o paralítico Nós vamos ter obstáculo Meu governador Querido Carlos Caiado Rosane Félix André Coronel Nós vamos ter dificuldades E daí? Para cada dificuldade Nós vamos nos unir Deus vai nos dar uma saída Para cada dificuldade Nós vamos usar criatividade O Spielberg Fez o filme do ET Lembra do ET? E Tiffany Holmes Meu Deus do céu Eu vi aquele filme Umas dez vezes Mudou a história Do cinema Um cara Fez uma coisa Para ganhar dinheiro E mudou a história Como que um homem Nas mãos de Deus Para mudar uma sociedade Não vai ter criatividade E mudar a história Como? Como? Nós temos que acreditar nisso E esse é o tempo policial Polícia militar do Rio de Janeiro De cada um de vocês Que cuidam de nós Serem os promotores Dessa fé E dessa esperança Não podemos desanimar Diante dos obstáculos São muitos Eu sei Nós temos comunidades Tomadas Nós temos Narcomilícia Hoje Nós temos Muita coisa esquisita Na cidade Mas o amor O espírito de fé E o não desânimo Diante dos obstáculos Vai nos levar A tentar uma saída E Deus vai nos dar Em quarto lugar Ainda dá para ter esperança Se tivermos coragem Para apontar a raiz Da maioria dos problemas Da nossa cidade É Aqui a coisa pega Dá para mudar Se a gente tiver coragem De apontar a raiz Da maioria dos problemas Da nossa cidade Qual é a raiz Da maioria dos problemas Da nossa cidade? Olha só o que aconteceu aqui Com esse homem No versículo 20 No versículo 20 A gente lê assim Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao homem Os seus pecados Estão perdoados Aquele homem não estava Na paralisia Por conta De alguma enfermidade Nas suas pernas Não estava por conta De um acidente Os pecados Que aquele homem Estava praticando Geraram nele Depressões Frustrações Somatizações Que paralisaram Que paralisaram Suas pernas É um retrato Da gente hoje A gente vai Somatizando Certos pecados E aí fica paralisado Nosso casamento Fica paralisado Os valores Que a nossa mãe Nos ensinou Ficam paralisados Os Os Sábios Conselhos Que o nosso pai Nos deu Enquanto jogava Balinha de gude Com a gente Pequeno Fica paralisado Nosso amor Pelas pessoas Fica paralisado Nosso bom senso Hoje falta Bom senso Pessoas Que querem Acumular 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 Pessoas que querem Mandar 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 Esquecendo Que vem um Covid só E isso Estrutura tudo E aí pega Rico Branco Negro Mameluco Pobre Gente da comunidade Gente do palácio Pega geral Nivelou todo mundo Falou para todo mundo Ei Quem você pensa que é? Foi isso que Covid fez isso Quem você pensa que é? Eu tenho Um milhão de dólares Guardado Num banco Eu tenho mais Dois milhões de dólares Eu tenho uma manção É? Aham Acaba com a tua vida Assim Detona o teu pulmão E o teu dinheiro Teus filhos Vão brigar Um com o outro Nunca mais vão se falar Por causa desse dinheiro Que você roubou Sim ou não? Sim ou não? Nivelou geral Nós somos Pessoas Caricemos de Deus Um dia muda Nossa história Um dia Para o bem Ou para o mal Ah pastor Um dia muda a história? Pergunta para a galera Notícia tsunami Lá do Japão Se um dia não muda a história Pergunta para a mãe Que no dia das mães Eu estou falando Um caso real Que aconteceu essa semana Agora infelizmente Com o pastor Batista Um pastor amigo meu O filho médico Estava vindo Para passar o dia das mães Com a mãe Sofreu um acidente Na estrada Bateu de frente Se não me engano Com uma carreta E veio a óbito Um dia E tudo muda Porque essa palhaçada De querer ser melhor Do que a gente realmente é Porque essa bobagem De querer reter o dinheiro Que a gente não deveria Querer reter Porque não é nosso Que bobagem é essa De falar mal dos outros O tempo inteiro E nunca acreditar Que as pessoas podem mudar Que bobagem é essa De não estender a mão Para ajudar alguém Que está pedindo ajuda Errou Vacilou Já fez coisa Mas quer ajuda Quer melhorar Por que a gente Não pode acreditar E ajudar É Dá para acreditar Dá para ter esperança Se a gente Atacar O maior problema Da gente Sabe qual é? É o pecado Jesus Não curou a perna dele Curou o pecado E é o pecado Que tem feito A gente perder Muita coisa boa Na vida Sabe que Quando eu era pequeno Eu morei Entre Ipanema e Copacabana Marechal Hermes Hã? E eu amo Marechal Minha terra E aí Eu criado em Marechal Pensa num dia feliz Para mim O dia que a gente Vinha no Fusquinha Lá para a farofa Da Barra Porque Abramá Ficava na farofa E depois Ia no Barra Shopping Para comer no Bob's Caramba Eu era o rei Aquele dia Era um dia assim Meu Deus Aí tinha aquele aquário No Barra Shopping Estava olhando os peixes Assim Cara Que bonito isso aqui Menino se encanta Com pouco Se alega Com pouco Se sente um milionário Com pouco Nesse dia Se você perguntasse Para mim E aí Te falta alguma coisa Eu diria Nada Fui na praia Na farofinha Comi um hambúrguer E ainda vi Os peixes do aquário Aí a gente cresce Aí o mundo Começa a ensinar Para a gente Que felicidade É um monte de coisa Que nunca foi Sim ou não Gente Aí a gente Perde esses valores Bonitos Que a gente tinha Aqueles valores Que eu tinha Quando eu Lá na escola Leonor Posada Lá em Marechal Eu comia meu macarrão Com salsicha Na escola pública Que eu estudei Eu quero terminar Dizendo Que ainda dá Para ter esperança Se a gente Entender Que levar Pessoas Para Jesus Deve ser O maior Objetivo Da gente As pessoas Não vão mudar Por elas Mesmo Não Você pensa Você vai mudar Por você mesmo Você está Todo cercado Você está Todo cercado De ideologias De pensamentos De interesses De gente Que bate Nas tuas costas De gente Que Não Não bate Nas suas costas Mas pelo contrário Quer machucar Tuas costas Nessa roda Viva Nessa ciranda De poder De maldade Que a gente vive Só Jesus Só Jesus Se você não tiver Uma experiência pessoal Com Jesus Se você não entender Se você não entender Que ele Ele veio No mundo Ele morreu Numa cruz No seu lugar Ele pagou O preço Dos seus pecados Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E ele vive E ele vive E eu te Provo Que ele está Vivo Ele falou Comigo Hoje Ué pastor Quem é você Ué Tenta Tenta Pega a tua Bíblia Começa a ler Bota uma musiquinha Ao fundo Lê a Bíblia E fala Jesus Queria falar contigo Tenta Ele te ama Eu tenho certeza Que ele não ama Mais a mim Do que a você Eu tenho certeza Que ele te ama Do mesmo jeito Tenta Tenta Mas tenta Que nem você tentou As coisas que você Mais queria na vida Tenta com garra Não tenta um dia E parou não Tenta Sabe o que é o ora a Deus? Que todo dia O meu governador O meu presidente Na câmara Os meus deputados Os secretários As autoridades Policiais Que antes vocês Cuidarem da gente Que vocês Olhem para a palavra E peçam para Deus Revelar para vocês O que ele quer dizer Naquele dia E Deus vai falar E Deus vai conduzir E vocês vão arrebentar E o povo vai se alegrar E eu vi uma menininha aqui Com a roupa da PM E as crianças Vão se inspirar em vocês Dizendo Eu quero ser que nem Aquele moço ali Que nem aquela moça ali Porque ali está Um homem de bem Ali está Uma mulher de bem Eu não sei se você Já entregou sua vida a Jesus Eu não estou te perguntando Se você tem religião Judas Era da igreja de Jesus Dançou O dia que a gente Parar de achar Que religião salva A gente vai ter Alguma chance Eu não estou aqui Pregando religião Estou pregando uma pessoa Ah pastor Eu creio muito em Jesus É? O que você faz por ele? Não Eu faço as minhas rezas Ali em casa Minhas orações Ali em casa Eu tenho até uma estátua Dele em casa Deixa eu te falar Ele não está nem aí Para as suas estátuas Ele está aí Para a tua atitude Quem ama Mostra Quem ama Revela Eu amo meus filhos E filho A gente ama do jeito que é Assim ou não? Tem um que é carinhoso Tem outro que não é Tem um que é assim Assim ou não? E você compra o iogurte Para os dois E você chega na geladeira Tem dois iogurtes Você tem dois filhos Não vou comer não Para os meninos comerem Assim ou não? Todo pai faz isso Não é que você não tem dinheiro Para comprar não Porque naquela hora Só tem dois Aí dá noninho Não dá noninho É das crianças E você adora Dá noninho Porque tu via na televisão Quando tu era pequeno E teu pai não podia comprar Para você O que você não teve Você dá para os teus filhos Sim ou não? Quem ama Quem ama age Se você ama Jesus Você tem que se aprofundar Com ele Você tem que se conectar Com ele Você tem que ler A palavra dele Você tem que tentar entender O que ele tem de plano Para a tua vida Você tem que pedir perdão Dos seus pecados Largar Largar esse negócio De pornografia De mentira De mulherada De negócio De esquema Largar Acreditar em Deus Fazer o que Deus Está mandando você fazer Fazer certo E você vai ver Porque tem um princípio Que você orar Que você orar Sentindo a ordem A ordem pública Com muita dificuldade Muitas vezes Exelando pela pátria E eu queria que a gente Fala as coisas Fala as coisas Que não é mesmo Mas muda Para a história Que hoje Dentro do seu coração Quer começar uma vida Com Jesus Ora comigo Senhor Eu te peço Perdão dos meus pecados Eu te peço Que o Senhor Mude a minha história Senhor Eu não vim A esse culto A toa Teve homenagem Teve reconhecimento Mas o maior reconhecimento É eu que estou fazendo Sobre mim mesmo Diante do meu Deus Eu preciso de ti Muda a minha história Perdoa meus pecados E abre as portas Para que eu viva A plenitude da tua vontade Senhor Eu quero sair daqui Diferente Quero sair daqui Um homem de Deus Eu sei Que eu já fiz de errado Eu sei Mas eu não posso agora Viver o resto da minha vida Por causa de um erro do passado Me perdoa pai Me ensina a viver Um novo caminho E abençoa Deus A minha vida E da minha família Que os meus filhos Tenham o exemplo De homem De mulher Cheio do Espírito Santo De Deus É no nome de Jesus Que eu oro Amém Eu quero sair daqui Amém Unho Demand Que eu vorrei A ideia De ». Deixos